Fala pessoal, trazendo aqui a luta final contra o Thor, espero que curtam e não esqueça de conferir o jogo completo no canal, valeu! Chega desses joguinhos de merda! E dessa vez, eu posso matar você! Não temos que fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! Eu aguento! E você? Só isso? Thor, o rapaz acha que você mudou. Fala com isso e prova que sim! Chega de conversa! Último! Não perde o controle, cara! Eu sou eu bastante! Você é assim porque o pai de todos quis! Você tem escolha! Vocês todos vão morrer! Abre os olhos, Thor! Sua família está sendo destruída! Chega! Não haja como se me conhecesse! E atacou a minha filha! Não! Eu não! Você trouxe isso pro meu lar! Pra minha família! Vai logo! Que pancada! Você tá bem, cara? E agora é o fim! Morra primeiro! O garoto, depois! Hurturas! Hurtura, você vai matar hoje! Hurturas! Ainda não vai ser eu! Não diz o nome dela com essa boca imbunda! Tudo estava bem antes de o Loki aparecer! Ele quase me convenceu! Firmes achar que as coisas podiam mudar! Ah, me escuta! Não quero escutar nada de você! O Odin não gala essa boca! O Odin não gala essa boca! Que porra que você está esperando? Sua filha. Meu filho, a chama de amiga. Se tentar machucar ela... Eu não vou. Você não sabe... O que eu fiz? Sei! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... Somos destruidores! Fala pessoal! O que vocês acharam da luta? Deixe nos comentários! Dá um like para fortalecer o vídeo! E não esqueça de conferir os outros vídeos que estão no canal! Muito obrigado pessoal e até a próxima! Valeu!